Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Sou a professora Karina e esse vídeo é pra você que não tem muito tempo pra fazer exercício físico. São apenas 20 minutinhos de HIIT NO ESPÉ. Vamos lá comigo? Vamos começar alongando, despertar o corpo e preparar o corpo pra esses movimentos, combinado? Afastou bem a perna, puxa o ar lá em cima e soltou. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Perfeito, vira pro lado, calcanhar da perna de trás, não sai do chão, tá? Dobra o joelho um pouquinho, braço à frente. Vocês vão sentir alongar pra ter uma ponta vira lá atrás, tá? Mantém, puxa o ar, solta e abre o peito. Vamos lá, gente, trocou. E se você ainda não inscreveu no canal, inscreva-se e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Troca o lado, dobra o joelho da frente, calcanhar não sai do chão, braço à frente, puxa o ar e solta. E abre o peito. Muito bem, gente, puxa a perna atrás, anima, pega a sua energia positiva e vamos, tá? São apenas 20 minutinhos e depois, ó, tá o gordurinho, né? Bora lá. Não desanime, hein? Troca. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Então, nós vamos fazer três movimentos sem descanso e vai descansar depois, tá? 30 segundinhos, mais 30 segundinhos, mais 30 segundinhos, 10 segundinhos de descanso. Pontinho do pé pra cima, escorregou. Alonga bem atrás. Ó, se você é iniciante, faça as opções mais suaves e mais tranquilos. Eu peguei um step um pouquinho maior, mas se você quiser tirar a sua casa menor, gente, tudo bem. Então, em nada. Vamos lá? Prepara. Vamos começar, então. São três movimentos, tá? Depois você descansa. Atenção, preparou? 3, 2, 1. Sobe e desce, simples aqui, ó. Quem tá iniciando pode fazer mais devagar. Agora, quem já tá no intermediário e rápido, vamos acelerar um pouquinho, tá? Sobe, sobe, desce e desce. Sobe, sobe, desce e desce. Bora. Uh! Vai, 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 vai. Lembrando que as opções de tamanho de step daria bastante, tá? Essa daqui é um tamanho intermediário. Bora, sobe e desce. Uh! 3, 2, 1. Vem pro próximo, ó. Eu vou subir, uma perna trocar. Sobe, a outra troca. Sobe e troca. Quem tá iniciando faz só com a perna. Agora, quem já tá no intermediário, vem comigo com o braço pra aumentar, ó, a frequência. Sobe. Sobe. Sobe, bora. Sobe, movimenta. Sobe, acelera. Sobe, puxa. 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 Vamos, vamos, vamos. Acelera, puxa. Puxa. Vem, vem, vem. Tá começando. Primeiro bloco, movimento mais simples. Depois do segundo bloco vai ser mais intenso, hein? Solta o ar. Controla a respiração. O abdômen fica como? Contraído, né, gente? Faz a última. Uh! Respira. Agora a gente vai saltar, agachar e descer. Tá? Então, ó. Solta, soltei, agachei, desci. Soltei, agachei, desci. Bora. Acelera. Ei, quem é iniciante vai fazer o quê que não pode saltar? Sobe, agacha e desce. Aqui tem pra todo mundo, gente. Só não pode ter desculpinha pra não fazer exercício. Bora. Solta, agacha. Solta, agacha. Solta o ar. Uh! Alinha bem o seu joelho com a ponta do seu pé, tá? Não deixa o joelho fechar. Vai. Cinco, quatro, três, dois, a última. Descansa dez segundos. Respira. Solta o ar. E aí? Frequência subiu um pouquinho. Falei que é pouco tempo, pessoal, mas, ó, é intenso. Já sabe. Sobe e desce. Mesmo os movimentos, tá? Vamos fazer três séries. Bora. Sobe e desce. Quem quiser, ó. Mais acelerado, ó. Quanto mais eu acelero, gente, ó, mais a frequência sobe. Lembrando, tem que ter um step. Combinado? Pra gente não pisar em falso e acabar caindo, né? Não, não, não. Vamos. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Uh! Vem pro próximo. Puxa a perna e troca. Fui, tchau. Puxa. 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 Imagina que vai bater, ó. Bate. 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 Bora. Troca. 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 Solta o ar, vem. Vai, acelera. Bora. Carinho, não consigo coordenar as pernas. Vai tocar a perna, gente. O importante é não desistir. Não me abandonar e ficar comigo até o final. Lembrando, gente, apenas 20 segundinhos. E tchau, gordurinho. Próximo. Solta e agacha. Fui. Agacha, desce. Agacha, desce. Bora. Solta. Agacha, desce. Solta. Agacha, desce. Solta, agacha, desce. Solta, agacha, desce. Bora. Ai, meu Deus. Já tá queimando a perninha. E a sua? Como que tá? Vai parar? Não. Continua, vem. Vai na opção. Vai mais tranquilo. Desce menos, tá? Passa comigo até o final. 10 segundos. Não para. Solta o ar. Bora. Não desiste. Vem. Força. 3, 2, 1. Descanse. 10 segundos. Respira. Solta o ar. E aí? Preparada pra mais uma série? Vai. Sobe, desce. Última série. Capricha. Dá o seu melhor. Já sabe dos movimentos? Então agora, bora. Vai lá. Hora de queimar. Solta o ar. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Bora, gente. Ai. Olha a frequência que vem, ó. Tem que ficar assim, gente, já, ó. Tá sentando em cima. Ai. Vamos, 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 vamos. Pensa no biquíni, pensa na roupa, gente. Bora. Respira. Vem pro próximo. Sobe, troca. Sobe, troca. Sobe, troca. Quem quiser, bate, ó. A mão na coxa. Bora. Solta o ar. Vai. Foi. Acelera. Vamos. Vamos, 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 vamos. Não me abandona. Quero ver quem vai fazer comigo até o final. Comenta pra mim depois, hein. Cidade de onde você é. E se conseguiu fazer. Foi suave, foi tranquilo. Foi demais. Foi mais ou menos. Quanto foi? Muito pesado. Quatro. Três. Dois. Uh. Último movimento do primeiro bloco. Salta e agacha. Respira. Bora. Fui. Vai. Bora. Agacha. Agacha. Acelera. Vem. Capricha. Bora. Não para. Tá acabando. Uh. Até o final. Vem, 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 vem. Bora. Quem estiver muito cansado e quiser desanimar, desiste não. Desiste. O que que vai fazer? Desce menos. Sobe, sobe. Desce, desce. Tá? O importante é não parar. Vai. Vai. Quatro. Uh. Três. Dois. Uh. Uh. Respira. Respira. Descansa, gente. Respira. Calma. Calma. E aí? Vamos para o segundo bloco. Exercícios mais intensos. Então, hidrate, tá? Calma. Vamos lá, gente. Não desanima. Próximo bloco. Meio do step. Lado. 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 Abdomen contraído. Minha perna um pouquinho mais, ó. Dobradinha, tá? Primeira série a gente vai aprender. A segunda eu quero ser o melhor, tá? Agora, ó. Começa com o braço. 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 Não dá tranco no joelho. Movimento mais suave, tá certo? Solta o ar. Abdômen contraído. E movimento. Karina, não consigo coordenar braço e perna. O que que tu faz? Tu vai parar? Não. Tu vai fazer só com a perna. Combinado? Uh. Vem para o próximo, ó. A gente vai abrir. Apoia a mão no chão. Calta para trás. Salta para frente e pula. Bora. Abre. Traz. Frente. Subir. Abre. Traz. Frente. Subir. Abre. Traz. Frente. Subir. Abre. Traz. Frente. Sobe. A frequência já fala em cima. Uh. Bora, gente. Não para. Vamos, vamos, vamos. Vai. Força, força, força. Lembra? Vinte minutinhos e depois. Tchauzinho, gordura, hein? Bora. Volta. Respira. Vem para o próximo, ó. A gente vai descer no step. Subir no step. Descer no step. Bora. Acelera. Desce. Sobe. Passa. Desce. Solta o ar. Vamos, gente. Não me abandone, hein? Até o final. Solta o ar. Desce. Respiração tem que estar mais ofegante agora, hein? Meu Deus. Ei. Não para. Daqui a pouco a gente já descança, tá? Combinado? Não me abandona. Vem. Até o final. Solta o ar. Ai. Deu. Respira. Solta o ar. Dez segundinhos. Vamos começar tudo igual. Você já sabe. Quero ser o melhor. Vem. Lado. Lado. Braço. 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 Uh! Desce o meio do step. Cuidado. Para não desequilibrar, tá? Vem. Vai. Vai. Acelera, gente. Vamos. Uh! Bora. Ah! Mais. Dez segundinhos. Vem. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Quatro. Três. Dois. Uh! Respira. Vai. Eu também estou cansada. Vem comigo. Vem. Abre. Traz. Frente. Salta. Abre. Traz. Frente. Salta. Bora. Tchau, gordurinha. Vem. Uh! Meu Deus. Controla a respiração. Para você conseguir até o final. Solta o ar pela boca. E controla. Vai. 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 Tem mais uma série. E essa última série que é a do seu melhor, hein? Bora. Vai. Cinco segundos. Vamos. Uh! Deu. Passada. Respira. Lado. Desce. Sobe. Sobe. Lado. Desce. Sobe. Tchau. Fui. Passa. 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 Lado. E lado. Vai. Vamos, 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 vamos. Não para. Bora. Vai. 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 Uh! Respira. Solta o ar. Bora, bora. Quatro. Três. Dois. Um. Descansa. Dez segundos de descanso. Respira. Ó, falei aqui como que tá. E você está assim? Quero só ver a última série, hein? Prepara. Tchau. Fui. Lado. Dá o seu melhor agora, hein? Agora é o desafio, hein? Desafio. Vamos. Volta o ar. Bora, bora. Lado pro outro. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uh! Não para, não para. Vamos, vamos, vamos. Dez segundos. Uh! Solta o ar. Bora. Carina, eu não consigo mais. Vai parar? Não. Você vai fazer isso aqui, ó. Bem suave. Vai. Vem pro próximo, lembra? Apoia. Abre. Traz e frente. Abre. Apoiei. Traz, frente e salta. Bora. Uh! Subi. Vai. Traz, frente e salta. Salta, abre. Bora. Uh! Não desiste, gente. Vem, 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 vem. Tá acabando. Pensa, é a última série. Tá acabando. Apenas 20 minutinhos do meu dia. O que é isso? Nada. Então vem. Bora. Bora. Agora tá fácil. Já passou. Uh! Vai. Pra fechar. Com chave de ouro. Lado. 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 Uh! E aí? Solta o ar. Lado. Lado. Vem. Vem, 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 vem. Não para! Ah! Tá acabando. Reta final, gente. Vem, dá o seu melhor. Passa. Lado e lado. Quem quiser, ó. Acelera. Vai. 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 Nove. Dez. Quatro. Três. Dois. Uh! Valeu! Ai! Não para de uma vez. Respira. Toca o step. Deixa a frequência baixar um pouquinho. Caminha um pouco. Solta o ar. Tomadinho. Olha aqui. Quer começar a alta? Vamos começar a alongar no posterior de coxa. Pontinha do pé para cima. Dobre o joelho um pouquinho de trás e escorrega a mão o máximo que você conseguir. Pontinha do pé para você. Sente alongar lá atrás. Respira um pouquinho e troca. Faz a mesma coisa do outro lado. Muito bom! Ok? Subir em cima do step, a gente vai alongar a panturrilha, gente, ó. Pontinha do pé aqui e calcanhar para baixo. Sente alongar lá atrás, tá? Trocou. Vamos despertar o corpo, né? Mandar preguiça embora, né, gente? Não dá. Tchau sedentarismo, né? Alongou. Foi. Puxou a perna lá atrás, vamos alongar um pouquinho o quadríceps. Abre o peito. Puxa bem. Puxa o ar, abre o peito, respira. Trocou o lado. Vamos lá. Mesma coisa. Afastou as duas pernas lá atrás. Pontinho do pé voltada para fora. Empinou o bumbum e desce. Sente alongar toda a região interna. Posterior. Movimenta dois de um lado. Dois do outro. Dois e dois. Dois e dois. Faz a última. E bora! Vou ligar o cronômetro. Trinta segundinhos de movimento. Descansar dez segundinhos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para o primeiro movimento. Vamos fazer três movimentos. direto, bloco, um mais simples e depois a gente vai para os exercícios mais intensos. Trinta segundinhos. Preparou? Atenção. Três, dois, um. Toca a pontinha do pé. Um pouquinho mais acelerado, tá? E vai movimentar o braço. Braço, 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 braço. Acelera, ó. Abre o peito. Movimento em diagonal com o braço, tá? Quanto mais rapidinho você conseguir fazer, melhor ainda, tá, gente? Mais acelerado fica. Frequência sobe mais rápido. Bora! Vamos! Toca a pontinha do pé. Pessoal, lembrando. Descansa dez segundinhos e eu vou te mostrar o próximo movimento. Perna apoiada, dobra o joelho e a gente vai subir, ó. Pontinha do pé toca lá atrás e volta. É rapidinho. E troca. Prepara. Dobre o joelho da frente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Troca. Mesma coisa. Dobre o joelho um pouquinho. Um, toca a pontinha do pé. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora! Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. Vamos para o próximo. O próximo a gente vai, ó, acelerar aqui, ó. Tá? Pessoal, lembrando. Se você quiser adquirir qualquer produto da loja Natural Fitness, você pode entrar no site, tá? Acelera, ó. O site é www.naturalfitness.com.br. Vamos, gente, ó. Toca a pontinha do pé e vamos. Uh! Quero você comigo até o final. Gente, é rapidinho, apenas 15 minutinhos. Tá certo? Vamos, gente. Força. Não me abandona. Daqui a pouco fica mais fácil. Vem. Uh! Uh! Bora! Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. Respira. Solta o ar. Aprender os movimentos. Agora eu quero o seu melhor. Combinado? Toca, toca. Braço. Fui. Tchau. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Solta o ar. Puxa e solta pela boca. Controla a respiração. Eu quero você comigo até o final, hein? Solta. Toca. Bora. Uh! Como que tá aí? Tô começando agora, ó. Senti calor. Começando um pouquinho de suor. Só um pouquinho a camisa. E vocês? Essa é a intenção. Fui. Respira. Lembra do próximo. Não quero tranco no joelho, gente. Dobra ele e congela esse joelho. Pontinho do pé lá atrás, tá? Três, dois, um. Fui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco. Cinco, quatro, três, dois. Troca. Tudo igual. Vai. Um, dois, três, quatro. Bate. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco. Cinco, quatro. Força. Três, dois. Respira e descansa. E aí? Uh! Não para, hein? Você consegue. Não desiste. Lembra? A frequência vai subir um pouquinho mais. Quem não pode com impacto, pode fazer só aqui, tá, gente? Vai. Fui. Se você estiver fazendo aqui, ai, Karina, não consigo fazer desse jeito, tem muito impacto. Você pode fazer aqui, ó. Combinado? Então, bora. Gente, a altura desse step é moderada. Então, se você quiser um step menor, pode ser também, tá? Lembrando que tem vários tamanhos de step, tamanho e altura. Um, três, dois, ah! Descansa. E aí? Ó, última série. Presta atenção. Quero ser o melhor. Não me abandona. Prepara. Toca, toca. Liga o turbo, gente. Acelera. Vai. Pá, pá, pá. Movimento abraço. Uh! Você consegue mais. Mais rápido, eu sei. Bora. Vamos, vamos. Toca, toca. Toca, toca. Se tiver difícil coordenar braço e perna, gente, ó, apoia aqui, ó, tá? Lembrando, o HIIT é um treino mais rápido, mas ele é um pouco mais intenso. Então, gente, tem que dar o seu melhor mesmo. Tá certo? Três, dois, um. Prepara o joelho. Uau! Respira. Apoia a perna. Pontinho do pé lá atrás. Prepara. Fui. Fui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Troca. Pontinho do pé. Fui. Um, dois, três. Não para. Quatro. Vai. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três. Uh! Arrê! Respira um pouquinho. Vamos para o último movimento desse bloco. Movimento mais simples. Toca. Respira. Vamos acelerar, tá? Ó, quero mais rápido que você conseguir. Vai. Foi. Solta o ar. Abdômen contraído. Abre o peito. Bora. Uh! Vamos. Bora, não para. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uh! Vai. Toca, 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 toca. Vamos entrar na contagem regressiva? Vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh! Meu Deus. Respira um pouquinho. Respira. Solta o ar. Toma uma aguinha. E vem para mim. Vem comigo. Vai. Foi? Vamos lá, gente. Dá o seu melhor. Prepara e acelera. Vai. Uh! Vamos lá. Você consegue mais rápido. Bora, 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 bora. Acelera. Vai, 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 vai. Uh! Solta o ar. Vamos, 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 capricha. Uh! Vamos entrar na contagem regressiva. Vem. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh! Valeu. Respira. E aí? Toma uma aguinha. E prepara para o próximo bloco. Movimento mais intenso. Combinado? Presta atenção. Vamos virar o step. Uh! Respira um pouquinho. E bora. Prepara a gente, então, para a próxima parte. Atenção, ó. Virou o step. Dois. Troca. Dois. Troca. Dois. Troca. Mais embaixo mesmo, tá? Pulsa. Dois e troca. Dois e troca. Vai sentir um pouquinho, gente, trabalhar a perna agora, tá? Começa mais devagar essa primeira série. A segunda e a terceira. Eu quero ser o melhor. Combinado? Bora. Uh! Não me abandonem até o final. Dois e dois, ó. Pulsa dois. Faz a última. E vem para o próximo. Atenção. Próximo, ó. Abre. Abre. Sobe. Sobe. Abre. Abre. Fecha. E acelera, ó. Abre, abre, fecha, fecha. E acelera. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Quem não pegou ainda, faz mais devagar, ó. Tá? Na segunda série, você já, ó, liga o turbo e vem comigo. Combinado? Ó. Lembrando, são apenas 30 segundinhos de cada movimento. Muito fácil, gente. Manda a preguiça embora, vai. E vem. Cinco, quatro, três, dois, um. Respira. Vamos lá para o próximo. Apoia a mão. A gente vai saltar. Para trás. Para trás e para frente aberto, tá? Traz e frente. Posiciona a mão, empurra bem a sua mão para baixo. Estabiliza o seu ombro. E frente e trás. Bora. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha, vem. Vamos, não para. Força. Força. Não me abandona, vem. Ó, traz. Frente. Traz. Frente. Abdômen contraído, bora. Frente. Não para. Bora. Descansa, respira. Tudo bem? Vamos lá para a segunda série. Atenção. Pulsa dois e troca, tá? Um, dois. Um, dois. Dois e dois. Bora, gente. Tenta ficar mais no meio do step para não desequilibrar, tá? Dois. Um, dois. Troca. Ó. Agacha dois e troca. Dois e troca. Abre o peito. Estabiliza. O abdômen. Um, dois e troca. Um, dois e troca. Dois e dois. Bora. Vamos, gente. Não me abandona. A sequência já está lá em cima. E a sua? Ai. Respira. Meu Deus. Prepara. Vai. Abre, abre, fecha, fecha. Três. Dois. Tchau. Bora. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Bora. Uh! Meu Deus. O coração já está lá na boca já. Solta o ar. Controla. Respiração. Para você fazer comigo até o final. Vamos, gente. Abre, frente, fecha, fecha, fecha. Empurra, bora. Vai. Trás e frente, vai. Mais. Não para. Vamos, gente. Uh! Vai sentir o abdômen um pouquinho. Sente o braço trabalhando aqui, tá? Força. Vai. Mais. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Respira. Uh! Vamos para a última série, gente. Anima, vamos. Não me abandona. Bora. Dois e dois. Um, dois e troca. Um, dois e troca. Desce mais, vai. Capricha. Dá o seu melhor. Última série, gente. Dois e troca. Bora. Ai. Vamos. Uh! Não desiste, não desiste. Faz de opção. Desce menos. Faz mais devagar, tá? Solta o ar. Ai. Cinco, quatro, três, dois. Uh! Vamos, gente. Bora. Abre, abre. Fecha, fecha. Solta o ar. Fui. Liga o turbo. Acelera. Dá o seu melhor. Vamos. Vai. Você consegue mais rápido. Vai. Vamos. 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 Cuidado, ó. Bem no meio. Pisa bonitinho. Não vai desequilibrar. Vai. Força. Uh! Ai. Quatro. Quatro nada ainda. Tá acabando. Vamos. Vai. Três. Dois. Um. Tem que ficar assim. Frequência alta. Vai. Capricha no gorulinha. Apoiou. Dá o seu melhor. Alinha o ombro com o punho. Fui. Empurra. Bora. Uh! Mais. Mais. Força. Bora. Vamos. Não para. Acelera mais rápido. Uh! Vamos, gente. Frente. Frente e trás. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Não para. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E o microfone caiu. Meu Deus. Respira. Uh! Não para de uma vez. Solta o ar. Gente do céu. Solta o ar. Respira. Não para. Não para. Deixe a frequência baixar um pouquinho. Toca um pouquinho o step. Uh! E aí? Conseguiram fazer até o final comigo? Me conta aqui depois se você conseguiu fazer, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá? Ativa o sininho. Vamos alongar um pouquinho. Reta final. Tudo bem? Ó. Calcanhar não sai do chão da perna de trás. Dobre um pouquinho o joelho. E alonga. Puxa o ar e solta. Abre o peito. Trocou o lado. Dobre um pouquinho. Fica de trás. Alinha o quadril. Dobre o joelho um pouquinho da frente. E solta o ar. Ótimo, gente. Relaxa o ombro. Puxa o ar lá em cima. E soltou. Mais uma vez. E puxou a perna lá atrás. Se precisar, apoia em algum lugar, tá? Dobre um pouquinho e puxa mais. Ui! Cai não, Karina. Meu Deus, gente. É 15 minutos, mas é 15 minutos intenso. Tá? Lembrando, se você tá iniciando hoje, por exemplo, nunca fez uma aula de HIIT, vai mais devagar. E mais pra frente você consegue fazer mais acelerado, com mais intensidade. Combinado? Uniu as duas pernas e desce. Sente alongar, estica o máximo que você conseguir. Relaxou. Dobre o joelho, desenrola. Relaxou o ar. Isso aí, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima aula. E se você quiser adquirir qualquer produto da Natural Fitness, é só entrar no site. www.naturalfitness.com.br Um beijo e até a próxima aula. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.